60 sul Nasci na praia do vizinho 86 Vai fazer um mês, vai fazer um mês E a minha tia me emprestou 5 mil réis Pra comprar pastéis, pra comprar pastéis É futuríssimo, menina É futuríssimo, menina Mas não me marcha nem aqui nem lá na China É futuríssimo, menina É futuríssimo, menina Mas não me marcha nem aqui nem lá na China Ó, comprei um disco Depois mudei-me para a praia do caju Para descansar, para descansar No cemitério toda gente pra viver Tem que falecer, tem que falecer É futuríssimo, menina É futuríssimo, menina Pois não me marcha nem aqui nem lá na China É futuríssimo, menina É futuríssimo, menina Mas não me marcha nem aqui nem lá na China Seu dromedário é um poeta de juízo É uma coisa louca, é uma coisa louca E só faz versos quando a lua vem saindo Lá do céu da boca, lá do céu da boca É futuríssimo, menina É futuríssimo, menina Mas não me marcha nem aqui nem lá na China É futuríssimo, menina É futuríssimo, menina Mas não me marcha nem aqui nem lá na China É futuríssimo, menina